Não mova-me. Por onde você andou? Sempre que a procuro, não está onde eu preciso. Não é minha imaginação. Onde você vai todos os dias? Ao banheiro, senhor. Ao banheiro? Ao maldito banheiro? Quarenta minutos todo dia? Faz o que lá? Estamos em T-0 aqui. Eu confio em você. Não tem banheiro para mim aqui. Como assim não tem banheiro para você aqui? Não tem banheiro. Não tem banheiro para negros aqui neste prédio. Ou em qualquer prédio fora do campus leste que fica a 800 metros daqui. O senhor sabia? Ah, eu tenho que caminhar bastante para me aliviar. Eu não posso usar as bicicletas. Imaginem a cena, senhor Harrison. Meu uniforme. Saia abaixo dos joelhos, salto alto e um colar simples de pérolas. Eu não tenho pérolas. Deus sabe que não pagam os negros o suficiente para ter pérolas. E eu trabalho feito uma condenada dia e noite. Sobrevivendo com o café da cafeteira que nenhum de vocês toca. Então, me desculpe se eu tenho que ir ao banheiro algumas vezes ao dia. Eu tenho que ir ao banheiro. Eu tenho que ir ao banheiro. é isso aí. É isso aí. Chega de banheiros de negros. Chega de banheiros de brancos. Só existem banheiros Vá onde quiser De preferência perto da sua mesa Aqui na NASA A urina é da mesma cor